E o lançamento é bom, chega bem o clima, na frente do Marcão, Marcão, tem que pode perder o... É, meu amigo, lhe falta esperi, ou lhe falta esperi ou lhe falta habilidade. Isso aqui, tem que aprender com o Ronaldo, como é que faz esse negócio. Ó, aqui já dava pra perceber que você tava querendo driblar o goleiro, meu garoto. Você tem que chegar, depois eu ensino também, você tem que chegar fingindo que quer chutar e depois driblar. Ali, lhe faltou esperi, olha lá. Lhe faltou muito esperi, meu. Lhe faltou balanço.